Como é bom poder te abraçar Olhar nos teus olhos sempre ao acordar Sentir teus carinhos e agradecer A Deus todo dia por te conhecer Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos e estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito Que fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada desse mundo é capaz de derrubar Sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo Que é só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Foi eu que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Já tivemos fases boas e ruins Sorrimos, choramos e estamos aqui Tentaram até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro e tão bonito Que fez de nós a fortaleza indestrutível Que nada desse mundo é capaz de derrubar Sempre que alguém vier tentar plantar maldade Responderemos com a nossa felicidade Ninguém pode mudar o que o destino reservou pra nós Vou mostrar pra todos que eu te amo Que é só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar É só ao seu lado que eu faço planos Sei que você nasceu pra mim Nossa história nunca vai ter fim Um sonho que virou realidade Mistura respeito e sinceridade Nada vai nos separar Não há limites pra gente se amar Não há limites pra gente se amar Não há limites pra gente Não há limites pra gente se amar Não há limites pra gente Eu me lembro bem, a primeira vez em que eu te vi, não dá pra esquecer, o sol brilhando ali, e você sorrindo, sem imaginar, que eu te percebi. São momentos inesquecíveis, o mundo pára e nasce um grande amor, eu e você. Eu vou até o fim, por causa desse amor, você me fez entender, que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação, com você não há limites. Hoje estou aqui, você disse sim, Deus abençoou. Vamos nos casar, tantas provações, tivemos que passar, mas o nosso amor, conseguiu vencer. Valeu a pena, cada experiência, crescemos juntos, nada foi em vão, eu e você. Eu vou até o fim, por causa desse amor, você me fez entender, que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação, com você não há limites. A nossa história não acaba aqui, são tantos sonhos pra realizar. Eu vou até o fim, por causa desse amor, você me fez entender, que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação, com você não há limites. Eu vou até o fim, por causa desse amor, você me fez entender, que não há limites.